Tudo bom, pessoal? Sábado, 7 horas da manhã, o céu tá lindo, o dia tá lindo, maravilhoso, tá muito legal. Clima super bacana, são 79 graus Fahrenheit aqui, então quer dizer, tá bem fresco, não tá aquele calor absurdo. Tô indo pro clube de tiro agora, camisa social como vocês estão vendo, porque vai ter um campeonato lá agora, de trap, eu não vou participar. Mas tem dois amigos meus que estão competindo e como a gente faz parte do mesmo clube, eu vou lá pra prestigiá-los. Então, acordei mais cedo, daqui a pouco eu devo me encontrar com o Will e a Mariane, que eles têm uma agência de turismo, a gente tem feito bastante coisa junto com eles, eu quero indicá-los pra vocês, mas aí a gente vai gravar um outro vídeo pra falar sobre isso. Antes de falar sobre o assunto deste vídeo aqui, eu vou deixar aqui no próprio vídeo aqui pra vocês um e-mail, porque nós vamos reabrir alguns grupos de debates. Então nós vamos falar grupos sobre vistos, grupos sobre negócios, grupos sobre informações de como viver, como morar, como se planejar pra mudar de país, não só Estados Unidos, mas outros países também. Então eu vou deixar esse e-mail aqui e a gente vai tentando direcionar essas pessoas. Nossa, o cara quase matou o passarinho ali. A gente vai tentar direcionar essas pessoas pra encaixar nesses grupos e a gente vai fazer diversos debates, diversas conversas. Bom, vamos lá. Bom, aproveitando, olha aqui, aqui são campos de futebol, tá vendo como choveu muito ontem. As pessoas aqui que falam, poxa, como é que funciona aí a questão de flooding na região de Houston? Olha aí, ontem choveu bem forte. Olha como é que fica, os campos aqui, se vocês olharem aqui do lado direito, os campos de futebol tudo alagado aqui. Então, vocês veem que a estrada é mais alta e tem diversas áreas de flooding. Então, quando alugar a casa aqui nos Estados Unidos, converse sempre com o corretor pra ver se você não tá alugando uma casa numa área de flooding. Porque pode dar um problema seríssimo aí você acordar de manhã com a sua cama flutuando no meio da água, tá? Olha aí, aluga bastante mesmo. Bom, vamos lá, vamos conversar sobre um assunto aqui, é um assunto muito mais de conselho, um assunto muito mais de filosófico, né? Do que efetivamente jurídico ou relacionado a alguma coisa à minha profissão. Mas é uma pergunta que me fizeram há um tempo atrás e eu falei pra essa pessoa que eu gravaria um vídeo contando essa história. Resolvi gravar hoje aqui pra vocês. As pessoas me perguntam como foi a minha mudança com o meu filho pros Estados Unidos. Eu sou pai solteiro, eu tenho a guarda do meu filho desde que ele tinha dois anos de idade, pouco antes dos dois anos. O Rafa ficou comigo quando eu me divorcei da mãe dele. Infelizmente a mãe dele faleceu em 2016, eu já tinha a guarda dele bem antes disso. Eu tinha um relacionamento muito bom com ela, muito, muito, muito bom com a mãe do Rafa e infelizmente ela veio a falecer. Eu já comentei isso em outras redes sociais, já comentei isso em outros lugares. Então não é novidade pras pessoas, se você é novo aqui no canal, você tá sabendo agora. Se você não é novo no canal, você já sabia disso. E as pessoas me perguntam, né? Poxa, mas como é que foi essa mudança? Você sozinho com uma criança pequena, bem pequena, pra um outro país, né? Eu já tinha aí, tava perto dos 40 anos, tinha 36, 37, 36 anos por aí. Como é que foi isso, né? Como é que foi essa mudança? Foi difícil? Como é que foi essa história? Como é que foi essa escolha? E eu vou contar aqui pra vocês, porque muitas pessoas eu vejo se vitimizando, né? E eu entendo até, de certa forma, eu entendo como funciona isso, essa vitimização. Porque as pessoas tentam ficar sempre dentro da área de conforto delas. O que é mais confortável, né? Muita gente aí, casais e juntos, o pai e a mãe juntos, com uma criança ou duas crianças. Eu vejo as pessoas falando, poxa, mas vai ser muito difícil, eu tenho medo, eu tenho anseio, eu tenho receio. Eu tô muito velho, eu... Enfim, eu vejo as mais diversas desculpas. Eu lembro uma vez, que conversando com um amigo meu, ele... Eu falei pra ele, né? Eu falei assim, poxa, eu tô bem cansado de São Paulo. E eu morava já no interior de São Paulo, eu morava em Bauru. Que é uma cidade razoavelmente tranquila e até administrável na questão de segurança pública. Então, não é nada comparado com São Paulo capital. Onde eu morei também por muitos anos, a grande parte da minha vida. E eu falei, olha, o meu sonho é viver em algum lugar onde eu possa criar meu filho, deixar ele andar na rua como eu andava. Eu cresci em São Paulo, eu andava na rua de São Paulo. Eu saía andando na Avenida Paulista, eu morava na Alameda Casa Branca. Subia ali pela Paulista e ia até o Shopping Paulista com 13 anos de idade, 12 anos de idade, ia a pé. Nunca tive problema, voltava de noite. Meu pai não deixava eu chegar em casa depois das 10 da noite. Então, eu tinha que estar de volta antes das 10, né? Então, enfim... Eu tinha regras a seguir e essas regras acabavam sendo o meu objetivo de vida, né? Porque se eu não cumprisse, eu estava ferrado com o meu pai. Então, eu queria que meu filho tivesse essa liberdade e eu falei com esse meu amigo. Eu falei, poxa, eu sempre quis ter aí a oportunidade de criar o meu filho em um lugar, dentro de uma cultura semelhante à que eu tinha na minha época, né? Na minha época, eu lembro do Maluf falando, é rota na rua. E a gente falava... A gente tinha medo da rota, né? Todo mundo respeitava a rota. Todo mundo... Quando viu um camburão da rota, todo mundo falava, nossa, parou a polícia, chegou, né? A autoridade chegou. E hoje a gente vê que, infelizmente, as pessoas estão mais contra a polícia do que a favor da polícia. Então, eu queria isso e eu falei para esse meu amigo. Poxa, eu queria ter oportunidade de poder sair. E esse meu amigo virou para mim e falou assim, olha, Daniel, oportunidade não é uma coisa que a gente espera chegar. A gente cria a oportunidade. Isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Muito tempo mesmo. E eu decidi que eu criaria essa oportunidade. E eu comecei a semear e isso foi quando eu fiz a minha sociedade com o Albert e a gente começou a estruturar esse planejamento. Não existe planejamento de um mês. Existe planejamento de um ano, dois, talvez. Você estrutura as coisas. Você pensa em visto, você pensa em reserva financeira, você pensa em uma série de coisas. E eu pensei em tudo isso e quando eu cheguei nos Estados Unidos, o que aconteceu? Foi tudo diferente. Porque é sempre tudo diferente. Seu filho vai ter diversos questionamentos. Ele vai se adaptar muito mais rápido do que você. Mas você vai ter a compromisso de levar na escola e buscar. E eu sempre fui muito... Eu tentei fazer o papel dos dois lados. De pai e de mãe do Rafa. Então, eu... Do mesmo lado que você precisa ser extremamente rígido e seguro no que você está falando. E passar a segurança para a criança. Você precisa também ser mais flexível. E dentro do meu temperamento, eu não sou tão flexível. Então, é muito difícil a gente equilibrar isso. Mas a gente acaba aprendendo com a vida. E eu sempre digo que eu aprendi muito mais com meu filho do que eu tive a oportunidade de ensinar. Porque Deus me deu essa possibilidade. Deus me deu esse presente. Eu passei a enxergar a vida de uma forma muito diferente depois que eu resolvi me tornar pai. E eu resolvi me tornar pai não foi no dia que o Rafa nasceu. Isso vai acontecendo. Você vai assumindo responsabilidades. Você vai enxergando a necessidade da sua presença. Você vai enxergando a fundament... O quanto é fundamental. Não sei a palavra em português. Mas o quanto é fundamental a sua presença na vida daquela criança. O quanto ela depende de você. Não só financeiramente, mas principalmente emocionalmente. Então, isso acabou criando um ambiente dentro de casa. Que nos ligou bastante. E as dificuldades chegam. Quando você está em um outro país, você tem a dificuldade da língua. Por mais que eu fale inglês, não é a minha primeira língua. E eu falo muito, muito... Obviamente, as minhas duas primeiras línguas são italiano e português. Porque eu estudei no Dante a minha vida inteira. Sou neto de italiano. E, enfim... O italiano esteve presente na minha vida. E eu sempre continuei estudando, mesmo depois que eu saí do Dante. Mas o português, obviamente, minha língua nativa. Então, assim, eu falo os dois muito bem. Mas o inglês eu aprendi quando adolescente. Então, quer dizer, não é a mesma coisa do que falar a sua língua nativa. Ou aquela que você fala desde sempre por estar na escola. Ou por aprender. Ou por viver aquela experiência. Então, obviamente, você sente algumas travas quando você chega no país relacionadas à língua. Você sente algumas travas com relação à economia, ao próprio dinheiro. Você começa a converter. Enquanto você não está efetivamente faturando em dólar, você vai convertendo. E eu converto até hoje. Porque eu tenho empresa no Brasil. Eu vivo de negócios com brasileiros. Então, assim, até hoje, para mim, isso é uma questão significativa. E as pessoas começam a sentir esse tipo de coisa. E quando você começa a perceber que você precisa de outras coisas dentro de casa, é quando dá aquele clique onde é aquela chavinha que você liga e fala. Não, espera aí. Ninguém é feliz vivendo em dois mundos. Eu não consigo viver a minha vida de brasileiro dentro dos Estados Unidos. E nem uma vida de, mais ou menos, meio brasileiro, meio americano dentro de um outro país. Você não consegue fazer isso. Ninguém é feliz em dois mundos. Você precisa escolher onde você vai ficar, onde você vai se situar e onde você vai se enraizar. Principalmente quando você está sozinho com o seu filho. Mesmo estando com um casal, você precisa se enraizar em algum determinado lugar. E é muito difícil isso. Porque, às vezes, você acaba perdendo amigos. Você acaba deixando contato com pessoas que você gosta. Você acaba perdendo velório. Você acaba perdendo a vida de outras coisas. Mas são escolhas que você faz. E essas escolhas é que tornam a gente aquilo que a gente vai ser dentro do país. Se a gente vai ser feliz ou não. Se a gente vai se enraizar dentro daquele país e seguir as regras daquele país. E seguir a cultura daquele país. E educar seu filho de acordo com a regra daquele país. Ou se você vai viver eternamente em dois mundos. Brigando dentro de si por qual vai prevalecer mais ou menos. Então, para você que é pai, para você que é mãe. Fica essa minha dica aqui para vocês. Quando vocês decidirem mudar. Quando vocês decidirem sair. Saiam de coração. Saiam com a intenção de se realmente se enraizar. De chegar num outro país com a intenção de construir algo ali. Ninguém é feliz em dois mundos. Ninguém vai ser feliz nesse desequilíbrio. Eu acho que a grande coisa que eu aprendi na minha vida hoje. Com os meus 47 anos. É justamente a gente buscar o equilíbrio. O que vai te trazer o equilíbrio para você ser feliz na sua vida. Não existe o muito de algo que vai justificar o pouco de outra coisa. E vai trazer equilíbrio para você. Você precisa ter um pouco aqui, um pouco ali. E aí as coisas vão se encaixando. Certo? Não foi difícil viver, meu filho. Criar meu filho. Não seria uma grande hipocrisia minha se eu falasse para vocês. Olha, foi muito difícil. Eu sofri. Eu tive que deixar de fazer um monte de coisa. Eu abri mão de um monte de coisa. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que tudo que eu abri mão na minha vida. Foi muito de coração. Foi muito espontâneo. Foi muito consciente. E não me arrependo. Pelo contrário. Eu acho que foi muito legal a outra oportunidade que eu acabei vivendo. Em razão de algumas coisas que eu abdiquei. O que Deus me proporcionou de compensação, de alegria por você abdicar de uma coisa. Sempre foi muito proporcional. Alguma coisa muito valiosa que você abre a mão. Que pode ter um sentido muito grande para você. Obviamente, no outro lado, vem uma recompensa também muito grande para você. E que te deixa muito feliz. Então, essa é a minha dica para vocês. Você que pensa em sair, mudar e estruturar com a sua família. Lembre disso. Lembra dessas palavras. E com certeza absoluta, você vai conseguir se estruturar. Tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você é mãe solteira. Se você é pai solteiro. O que você acha disso aí. Se você concorda. Se você discorda. Sempre tem um debate super bacana. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Vou lá agora encontrar meus amigos. Que eles já estão me esperando no carro do lado. Eu acho que eles viram que eu estava gravando. Eles chegaram ali. Viram que eu estava gravando e saíram. Abraço. Fiquem com Deus.